DJ Fábio de Dança Os caras aqui da boca na favela faz cessa Os caras aqui da boca na favela faz cessa Difusil na mão, difusil na mão Dança, 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 dança mais que o Michael James Difusil na mão, dança mais que o Michael James Disseram pra mim que bandido não dança e que esse bagulho é feio Vem jogar o pico pro alto na hora do tiroteio Cada um no seu quadrado, quando o tamborzão tocar Dança é liberado, proibida é vacilar Dança é liberado, proibida é vacilar Cessa hora que tem que ser séria brincando na hora que tem que brincar Dança é liberado, proibida é vacilar Talibã que tá cantando, eu quero ver você dançar Dança é liberado, proibida é vacilar Alevisão e porra DJ Fábio Didi Os caras aqui da boca na favela faz cesso Os caras aqui da boca na favela faz cesso De fuzil na mão, de fuzil na mão Dança, 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 dança mais que o Michael Jackson Dança, 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 dança mais que o Michael Jackson De fuzil na mão, dança mais que o Michael Jackson De fuzil na mão, dança mais que o Michael Jackson Sério pra mim que bandido não dança e que esse bagulho é feio Vem jogar o pico pro alto na hora do tiroteio Cada um no seu quadrado, quando o tamborzão tocar Dança é liberado, proibido é vacilar Dança é liberado, proibido é vacilar Sério na hora que tem que ser séria brincando na hora que tem que brincar Dança é liberado, proibido é vacilar Talibã que tá cantando, eu quero ver você dançar Vai! Dança é liberado, proibido é vacilar Valeu só, hein porra!